Olá, muito boa noite para você que nos acompanha pela Rede Vida de televisão. Começa agora mais um programa Frente a Frente, direto dos nossos estúdios da capital paulista. Hoje nós recebemos o cientista político e professor Reni Ozzy Kukier, ou professor Roque, conhecido nas redes sociais com o maior canal de geopolítica do mundo. Professor, seja bem-vindo ao nosso programa, viu? Obrigado, é um prazer estar aqui, Hugo. E para me acompanhar nessa entrevista, nós recebemos o advogado e presidente do Clube Aibraica de São Paulo e da Associação de Clubes Esportivos e Sociais de São Paulo, Fernando Rosenthal. Fernando, obrigado pela participação, viu? Obrigado a você. Bom, e você que está em casa, lembrando, pode participar do nosso programa enviando sua pergunta para o youtube.com barra arroba rede vida informação. Se você tiver alguma dúvida, o professor Roque vai responder aqui ao vivo para você. Só quero falar mais um pouco sobre a atuação do professor Roque, que além de cientista político e professor, ele formou-se em filosofia e ciências políticas nos Estados Unidos. Ele é mestre em resolução de conflitos e paz internacional pela American University em Washington DC, além de ter ocupado cargos como deputado estadual e também secretário adjunto de segurança urbana na cidade de São Paulo. Professor, eu quero começar a perguntar sobre algo que você trata muito nas suas redes sociais, que são as guerras. Ultimamente, o mundo vive conflitos nos mais diferentes pontos do nosso mapa. A nossa sociedade está mais agressiva? Olha, assim, talvez ela esteja no tratar ou na nossa sensação do dia a dia, mas eu diria que não, eu não acho que essas guerras são um produto de uma agressividade. Eu acho que elas são muito mais causadas por tendências, momentos, circunstâncias. Algumas dessas circunstâncias, elas são estruturais. Então, geopoliticamente falando, o mundo, ele é um lugar desordenado, bagunçado. E com isso, você tem uma tendência aos países conseguirem o que eles querem ou irem em busca do que eles querem com a força. Então, é natural. Talvez a pergunta seja, por que nós temos paz? Por que a gente não tem mais guerras? A condição da forma como os países e o mundo estão colocados é uma condição anárquica. É uma terra de salve-se quem puder, cada um por si. Em ambientes assim, o que você faz? Você precisa ser forte e você vai tentar conquistar os seus objetivos, seja para a frente ou seja para se defender com força. Então, é natural, o sistema está desenhado de um jeito e a gente não, até hoje, não conseguimos criar uma estrutura diferente dessa. É natural que a gente tenha choques. Nós ficamos desacostumados porque, depois da Guerra Fria, até agora, eu diria que o marco da gente retornar à condição normal do sistema é a invasão da Rússia à Ucrânia. Então, desde o final da Guerra Fria, começo dos anos 90, até a invasão da Ucrânia em 2022, nós tivemos um hiato, um momento de calmaria, incomum, que durou, sei lá, 30 anos aí, pelo menos. O anormal seria o período de paz. Isso, eu acho que foi anormal. Mesmo assim, não é que não aconteceu nada. Nós tivemos a ameaça fundamentalista islâmica do terrorismo internacional muito presente. O século XXI começa em 2001, com 11 de setembro. E aí, vários ataques na Europa, no mundo em torno, na Austrália, no Oriente Médio. O terrorismo tomou conta e governou os primeiros 20 anos aí. Aí, de repente, nós voltamos para a situação anterior que a gente estava acostumado, que eram países organizados, partindo para grandes confrontos, ou se preparando para grandes confrontos. Porque agora nós temos, nesse momento, alguns grandes confrontos acontecendo, mas nós temos outras coisas em preparação. E isso é preocupante. Muito bem. Fernando. Primeiro, uma honra estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Uma honra muito grande estar aqui, podendo participar dessa entrevista com o professor Roque, que eu respeito e tenho muita admiração. Bom, é um prazer ter você aqui junto. Obrigado. Eu gostaria de saber, dentro dessa tua explicação, desse universo, que me chamou bastante atenção agora, sobre a desorganização. E concordo com você. Eu acho que o mundo realmente, se a gente for ver sobre esse prisma e sobre esse olhar, o mundo se desacostumou das guerras. As histórias que a gente vê, as histórias que a gente lê e pensa, antigas, sempre trataram de guerras entre povos e entre países. Então, a pergunta que eu queria te fazer é exatamente de um conflito tão distante, tão importante e que há tanto tempo acontece. E vi você, logicamente, isso é difícil aqui, em pouco tempo que a gente tem de você explicar, mas eu queria que você entrasse numa questão que, para mim, parece bastante importante, que é por que e como Israel existe? Qual é, como se inicia toda essa questão que a gente vai para esse conflito de hoje em dia? Olha, assim, a gente sempre quando fala de Israel e do conflito no Oriente Médio, a gente tem que começar essa explicação escolhendo qual é o tempo que a gente quer falar. Ou nós queremos iniciar milênios para trás, que faz sentido e é uma base dessa discussão, que o povo judeu tem uma terra e isso está ligado com a identidade desse povo. Todo mundo está conectado com uma identidade, a sua identidade está conectada com o lugar de onde você veio. Porque é muito simples a gente imaginar, o que nos faz brasileiros? Termos nascido numa terra específica e todos os povos são assim. Então, me parece estranho quando algumas pessoas não entendem a conexão de um povo com uma terra, porque não existe. Você não é francês porque você nasceu na Austrália e assim por diante. Então, terra e identidade sempre andam juntos. Inclusive, na geopolítica, eu chamo isso do amor herdado. Que nem amor de pai. Você não escolhe, você herda. Nascer num lugar ou vim de um lugar determina quem você é. Isso no direito é o jus sanguíneo do seu território. Isso, isso. Então, você pode até olhar para países na Europa, onde você não consegue voltar e falar assim, só eu nasci naquele território e eu tenho a cidadania. Não, na Suíça, não. Nos Estados Unidos, no Brasil, sim. Então, até estranho para os brasileiros falar, mas como assim, você nasceu num lugar e não é cidadão? Porque nós nascemos no mundo novo e é onde todo mundo que nascia aqui era do lugar e isso fazia parte. Óbvio que tem lugares que quiseram criar ainda um laço maior de sangue, de família, de origem mais antiga, para evitar que outras pessoas chegassem. Mas, enfim, estou saindo um pouco da tangente porque eu acho que é importante essa relação da terra com a briga e o conflito do Oriente Médio com a discussão sobre a existência de Israel. Então, o povo judeu, ele está associado com aquela terra e isso é muito milenar porque o judaísmo é a primeira religião monoteísta que vem e fala claramente de uma terra. Então, talvez a gente pode marcar o início do conflito ali e porque Israel existe por isso, porque todo mundo tem uma conexão com o lugar e quer morar naquele lugar. Na verdade, assim, a gente pode ir até mais longe e trazer isso para uma discussão mais recente que é por que tem tantos povos, os palestinos é um povo que também quer a sua autonomia. O que é a sua autonomia? Você ter o seu espaço de terra e você ser o dono daquela terra e você ser o soberano naquela terra. Os curdos e tantos outros querem isso. Os catalões, os escoceses agora. Então, isso é normal. Desse ponto de vista, me parece muito básico e fundamental que o povo judeu queira ter e existir no lugar de onde ele veio. E aí, óbvio que ao longo da história, muitos outros povos vão conquistando esse lugar. E isso vai virando um grande problema, um grande conflito. Eu diria que tem três situações. Tem alguma situação onde os judeus são totalmente expulsos, né? Impérios maiores vêm, expulsam os judeus dali. Existe outra situação, historicamente, onde os judeus são dominados por um outro império que chegou ali e eles continuam podendo viver ali de alguma forma subjulgados, sem autonomia plena e total. Existiram instâncias e momentos na história onde o povo judeu domina aquele espaço, a sua terra e se autogoverna pleno e totalmente independente. Essas três situações causam tipos de conflitos diferentes ao longo da história. Hoje, ou depois da criação do Estado de Israel com a ONU, a ONU dividindo a terra e criando o Estado de Israel, a gente poderia dizer que Israel existe nesse momento autônomo. O povo judeu está lá com o território demarcado, foi dado, foi criado e ele não está dentro de um outro império que o domina. Ele tem liberdade para exercer a sua identidade, a sua história e está conectado com tudo isso. Diria que, assim, essas são as grandes linhas de raciocínio por que que existe. E não é diferente de nenhum outro povo ou história, né? Muita gente usa, por exemplo, a palavra sionismo como uma conotação negativa, dominadora, imperial. E é muito curioso porque o que seria o sionismo? É o movimento nacionalista do povo judeu para ter o seu Estado. É a mesma coisa que você dizer que o movimento nacionalista brasileiro, ele é imperialista, porque ele quer ser brasileiro e ele não quer ser português ou não quer ser argentino ou qualquer outra coisa, exato. Então, me parece estranho aquelas pessoas que não entendem. E do mesmo jeito que o movimento nacionalista palestino também é legítimo e também é coerente e condizente. Óbvio que o conflito e os problemas existem, porque os dois lados, ou muitos diferentes lados que vivem ali na região, não conseguiram encontrar a maneira de dividir o espaço e conviver em paz. Professor Roque, eu quero ainda seguir nessa esteira dos judeus uma coisa mais de entendimento cultural. Existem os judeus que são Ashkena e os judeus que são Sefaradi. E eu gostaria que o senhor nos explicasse a diferença dessas duas distinções quando a gente fala do povo judeu. Porque isso acho que se refere a antes do traçado do que a gente conhece como Israel hoje, que aconteceu pós-segunda guerra. O senhor pode explicar para nós? Olha, em tese, todos os judeus vêm de um lugar. Esse lugar é a terra de Israel, é o Oriente Médio, é aquela região do povo judeu. Com todos esses históricos que eu expliquei de conflitos, disputas, impérios dominando, expulsões, subjulgar o povo e tal, os judeus acabam se espalhando pelo mundo. E aí eles se dividem. E aí começa a se criar uma dessas divisões, que é essa entre os Ashkenazis e os Sefaradis, que são origens diferentes. Mas isso é uma divisão forçada, eu diria. Porque não existem judeus da Europa. Existem judeus que foram para a Europa porque foram expulsos da sua terra ao longo da história. E claro, aí se criou então uma ramificação, se é que a gente pode dizer assim, de judeus que viveram na Europa. E de lá também acabaram sendo expulsos e perseguidos. E aí então a gente associa os Ashkenazis a essa origem ou esse caminho europeu. E os Sefaradis a um caminho, uma origem do Oriente Médio, da parte de onde Israel é. Mas, assim, é importante as pessoas entenderem que essa é uma divisão de um desenrolar da história, artificialmente criada, e não da origem verdadeira do povo. Muito bem. Temos uma pergunta das redes sociais para o professor, e eu vou pedir para a nossa produção colocar no ar agora. A Sueli Almada, de Natal, no Rio Grande do Norte, quer saber como você avalia o papel das organizações internacionais na promoção da paz e da segurança. Olha, nós temos que entender o que são as organizações internacionais. E óbvio que existem muitas, mas a universal e a mais importante de todas é a Organização das Nações Unidas. Onde, inclusive, eu trabalhei no Conselho de Segurança, que é o órgão mais importante porque cuida da guerra e da paz. E a ONU, a Organização das Nações Unidas, ela é nada mais, nada menos do que um órgão de união de todos os países. Ela não tem poderes sobre os países. Isso é interessante porque as pessoas não imaginam isso. Elas imaginam que a ONU é uma espécie de governo do mundo, com poderes de dar ordem para os países, de regulamentar o comportamento dos países, de dizer, olha, você foi longe demais. E não existe isso. Simplesmente, a ONU é o que o nome diz. Organização das Nações Unidas. Existe um conceito nas relações internacionais que é a ideia de soberania. Os países são soberanos. Não existe ninguém acima de um país. Nem mesmo uma organização internacional. Tendo dito isso, quem está nos assistindo vai entender que qualquer organização internacional tem limitações. Porque existem outros princípios que regem a relação dos países que são sagrados. E um deles é o da soberania. Então, as organizações internacionais, elas têm muita restrição no que elas podem fazer para ajudar a resolver os conflitos. Elas podem colocar os países juntos para conversar, elas podem mediar ou intermediar uma conversa e um diálogo, mas elas não podem obrigar nada a ser resolvido. Elas não têm esse poder. Cabem aos países. Quando a gente fala que a ONU não consegue fazer nada, no fundo, o que nós estamos dizendo é que os países não conseguem chegar a lugar algum. Fernando. Professor, a gente tem acompanhado e vivido uma onda de antissemitismo muito grande no mundo todo. Na Europa, nos Estados Unidos, Canadá e aqui no Brasil também, trazendo para cá. Nós aqui vivenciamos insegurança nas comunidades, insegurança trazida por comentários antissemitas nas mídias sociais, de uma forma bastante agressiva com a comunidade judaica. Na sua opinião, e aí eu complemento toda essa retórica de direita e esquerda e polarização e candidatos e governo e Lula e Bolsonaro, na sua opinião, por que que um país, uma situação de um país tão pequeno, com aproximadamente 9 milhões de habitantes, tão longe daqui, tem que ser importado pelo nosso país, tem que ser trazido aqui para dentro e, principalmente, tem que ser um assunto tão importante para o nosso presidente para tratar aqui? Olha, Fernando, eu entendo que o Lula, nesse mandato, ele escolheu viver a política internacional. Acho que ele cansou de fazer política no Brasil, ele cansou de lidar com os problemas do Brasil, ele não quer ficar aqui. Ele quer ficar fora, viajando, e ele trouxe a política externa como o seu assunto principal, ou a política internacional. Talvez porque ele tem ambições de ser considerado um grande estadista, uma figura reconhecida no mundo inteiro. Então, o primeiro ponto é que ele escolheu a plataforma dele, não é falar dos problemas do Brasil, nem resolver os problemas do Brasil, nem lidar com o dia a dia do Brasil. Ele está viajando e ele quer falar do que acontece lá fora. E, óbvio que, assim, por esse conflito ser milenar e o Oriente Médio ser um lugar com muita história e muita coisa, você não pode se envolver naquilo sem você ter muito conhecimento e muita cautela. Porque é muito fácil, até para mim, que estudo esse conflito, e para qualquer pessoa que está envolvida e trabalha só com isso, é muito delicado e muito fácil você pisar num lugar errado, escorregar, falar coisas que você não... Assim, você precisa ter muita certeza do que você está falando. Então, eu acho perigoso para o Lula e para o Brasil se envolver nesse assunto. É um assunto muito sério, é um assunto que é um dos conflitos mais antigos do mundo. Ele não é um conflito só de Israel com os judeus, ele é um conflito que envolve as grandes religiões, envolve o mundo islâmico, o mundo cristão, o judaísmo, ele mexe com muitas coisas. O Oriente Médio é um lugar estratégico, o petróleo, mesmo que a gente está mudando aí energeticamente, a geopolítica está mudando, mas é um ponto de conexão, se a gente olhar para o mapa no Oriente Médio, o Oriente Médio conecta a África com a Europa, com a Ásia, com a Eurásia toda, é um eixo de conexão, é um lugar muito importante, é estratégico. Então, não é um lugar qualquer e o Brasil não tem o hábito, o costume de participar das questões de segurança internacional, que são os conflitos. Primeiro porque o Brasil é um país pacifista, o Brasil não se envolveu em guerras, o Brasil não tem um assento permanente no Conselho de Segurança, o Brasil não é um representante, uma potência preparada para isso. Então, eu acho que o Lula tem que ter muito cuidado, qualquer presidente do Brasil tem que ter muita cautela em ficar se envolvendo com esses grandes temas. Primeiro porque é irresponsável e depois que pode colocar o Brasil em um lugar complicado. Desde, como você colocou, a gente importar esse problema para o Brasil, o brasileiro é conhecido por viver em paz, por aqui ser um lugar que todas as religiões se dão bem, todas as etnias, todos os povos. Claro que nós temos divisões e problemas sociais e raciais, mas o Brasil, dentro dessas outras divisões que são tão acentuadas no resto do mundo, aqui não tem. Então, eu não acho que o Brasil precisa trazer isso para cá. E depois que nós estamos lidando com um conflito que envolve terrorismo, fanatismo, fundamentalismo, extremismo, e a gente sabe que a Polícia Federal aqui já fez algumas prisões de membros de organizações terroristas fundamentalistas islâmicas, como o Hezbollah, aqui no Brasil, planejando um ataque. Então, o Brasil não quer trazer esse tipo de problema e violência para cá. A gente tem que ser muito cuidadoso, os presidentes brasileiros, o Lula principalmente, ele precisa tomar muito cuidado com o que ele está chamando para o Brasil. E não só porque isso é um problema para o país, mas imagina se acontece alguma coisa no governo do PT. Ele não quer essa mancha para carregar para a história dele de que aconteceu um atentado terrorista no Brasil justamente quando ele era o presidente. Isso é muito ruim. É ruim para a história do Brasil. Eu fui para a Argentina, eu vi isso, aconteceu na Argentina nos anos 90. A gente não quer isso aqui. Muito bem, professor Fernando. Eu vou fazer um rápido intervalo e o Frente a Frente volta já já, conversando com o professor Roque, aqui no Frente a Frente. De repente, eu me vi assim com uma tontura, umas febres durante a tarde, uma perca de energia. E a médica falou que 99% era um câncer entre o intestino grosso e o intestino fino. Fizemos a cirurgia, foram seis horas de cirurgia. Nessa cirurgia não pôde mais ligar o intestino. Aí teve que colocar uma bolsa de coloscomia. Aí eu vim para casa e fiquei com essa bolsa durante nove, dez meses. E aí ficou a adaptação até hoje. Sempre confiante em Deus, Nossa Senhora, né? E, graças a Deus, eu estou aqui para contar a história. A Rede Vida é um canal, que é um canal, para mim, é um canal que nos traz cada vez mais força, fé, entendeu? Para a gente confiar mais em Deus e passar também para outras pessoas, né? E agora também aprendi com o Dalsides. Ouvir as histórias dele, os testemunhos das pessoas. Eu falei assim, eu também queria contar meu testemunho, né? Passar para o mundo que, quando a gente tem confiança em Deus, tem fé, a fé nos ajuda a vencer as barreiras e tocar o barco em frente. De volta com o programa Frente a Frente, conversando com o professor Roque, e ele que tem um canal de geopolítica no YouTube que faz um sucesso danado e também fala muito bem nas redes sociais, no Instagram, no TikTok, em todos os cantos. E o tema que o senhor trata é sempre muito denso, que é guerra. A gente falava um pouco sobre Israel no bloco anterior e agora eu quero começar falando sobre um conflito bem histórico, que é Rússia e Ucrânia. Em que pé está essa guerra que já se passa há mais de dois anos? Nós estamos num momento bastante difícil, né? Ou talvez decisivo. Não diria decisivo porque não acho que é o desfecho, mas é um momento que vai determinar muita coisa do que pode acontecer no conflito. A Ucrânia está ficando sem armamento e sem armamento não tem como você vencer uma guerra nos dias de hoje. Os Estados Unidos e a Europa, eles têm tido discussões se devem continuar ajudando a Ucrânia ou não. A Rússia está num momento de partir para uma nova ofensiva. A contra-ofensiva ucraniana que aconteceu há meses atrás não foi bem sucedida. Os russos tiveram êxito em cavar as suas linhas de defesa e ficaram muito bem consolidados, protegeram o território do que eles conquistaram. E agora a preocupação é se a Ucrânia vai conseguir dar conta do avanço russo. Sem a ajuda do Ocidente, sem a ajuda das democracias, me parece muito difícil. E isso desencadearia um problema muito grande para o mundo, porque a Rússia, controlando ou vencendo essa guerra, controlando um território tão importante e vencendo essa guerra, a Rússia fica muito forte e ela pode partir para um novo avanço, para uma nova invasão. E esse cenário a gente já viu acontecendo muitas vezes no mundo, inclusive pelas outras questões de como o mundo está caminhando ou se organizando, ou se desorganizando. Então, é perigoso. Eu acho que nós temos que... Talvez não é tanto ali na guerra, mas é olhar um pouco do que está acontecendo na Europa e nos Estados Unidos, vai determinar muito do que vai acontecer na guerra. Muito bem, Fernando. Essa tua colocação sobre o que vai acontecer nos Estados Unidos e o que vai acontecer na Europa me faz te pensar em uma pergunta. A gente viu agora Trump bastante forte, voltando, né? Nós vamos ter, então, agora já sabemos que vamos ter mais uma eleição Trump e Biden. E a gente viu ontem um movimento bastante interessante em Portugal, né? A vitória do centro-direita e de alguns, até um brasileiro. Eu vi ontem um brasileiro de extrema-direita. Que cenário que você está enxergando para isso, dentro até de Rússia e Ucrânia? E quem apoia quem? Como estão os players nessa... Olha, me preocupa porque essas discussões de geopolítica, Fernando, elas se sobrepõem, elas estão acima das discussões de direita e esquerda. Só que no mundo de hoje polarizado, a direita e a esquerda precisaram ideologizar essas discussões maiores. Por exemplo, nos Estados Unidos existe uma discussão hoje se ajudar a Ucrânia é uma coisa de esquerda ou de direita. Na verdade, os republicanos trouxeram isso para se antagonizarem ao Biden e falaram assim, bom, Biden é que está propondo, se ele está propondo, eu vou taxar isso daí de esquerda. E nós, então, não podemos apoiar. Só que isso não é de direita e esquerda. Apoiar a Ucrânia é uma questão de interesse nacional e segurança nacional para os Estados Unidos. Porque se o Putin conquistar a Ucrânia, depois ele vai invadir o resto da Europa. E se ele está alinhado com o Irã, com a Venezuela, com a Coreia do Norte e com a China, e todos esses países estão fazendo movimentos no mundo, os Estados Unidos vão estar em apuros em breve. Então, defender a Ucrânia é pagar a conta mais barata para os Estados Unidos lá na frente. Só que o cenário político interno dos países fez com que esse assunto se tornasse um assunto de política doméstica de esquerda e direita. O que é um absurdo. E a mesma coisa acontece na Europa. Muitos dos partidos de direita têm uma plataforma não queremos confrontar o Putin. A Lepan, a França, não, o Putin é o nosso amigo. E assim, a Merkel já fez isso e deu errado. A Merkel quis fortalecer os laços energéticos com a Rússia, construindo mais um gasoduto, que era o Nord Stream 2, que conecta a Rússia à Alemanha, e sempre sendo mais suave com o Putin. Qual foi a resposta do Putin? Foi lá e invadiu a Ucrânia. Então, assim, se os países europeus e os americanos não entenderem que a direita e a esquerda precisam estar unidas em certos temas, o Ocidente e o mundo livre serão uma presa fácil para o que eu chamo de eixo das ditaduras. Rússia, China, Irã, Coreia do Norte e Venezuela. São países ditatoriais com um projeto expansionista de conquistar o que querem na base da força, que não conhecem Estado de Direito, não conhecem eleições, não conhecem democracia, não conhecem nada que você, como advogado, sabe que são tão fundamentais para uma vida de igualdade, liberdade, respeito a coisas básicas que nós conhecemos. Esses lugares não conhecem nada disso. E se eles governarem o mundo ou forem a maior força, nós estamos em apuros. E só tem um jeito de a gente confrontar esse eixo que está vindo. A gente precisa ter clareza da unidade do problema. E a divisão direita e esquerda, infelizmente, ela tentou politizar assuntos que não eram politizáveis. A gente pode discutir direita e esquerda em questões de costume, sociais, internas, mas discutir direita e esquerda em questões de geopolíticas maiores me parece um grande erro. E por que esse eixo, na sua opinião, na grande maioria, apoia o Hamas e apoia o que está acontecendo em Gaza? Porque eles são iguais. Eles falam a mesma linguagem. Eles são autoritários, ditatoriais, extremistas, eles usam a força, eles não conhecem nenhum dos valores que nós, aqui no Brasil, entendemos. Tipo, você não pode entrar na minha casa, fazer o que você quiser, você não pode derrubar a minha casa porque você vai construir uma estrada aqui. Isso é comum na China, não existe. Não, minha casa, minha casa. Não, sua casa, ela serve o interesse do que eu, ditador, decidi. Na Rússia, se a gente tem problema aqui no Brasil com corrupção, na Rússia não se faz, assim, não dá nem para imaginar. E o Hamas e o Hezbollah, eles são só versões disso ainda piores, porque eles são suicidas, são fundamentalistas, são muito mais extremistas e malucos. Mas eles falam a mesma língua, eles são aliados. E ao Irã? Ao Irã? São todos aliados e eles estão trabalhando em conjunto. E essa é a preocupação. O mundo ocidental não pode se dividir em direita e esquerda se o outro lado, que é mil vezes pior do que tudo que a esquerda, o que a direita pode querer trazer, está tão unido e tão disposto caminhando adiante. Professor, a gente vê a China há algum tempo ganhando muito protagonismo comercial e com a força, se aliando ao Putin, por exemplo, ao Irã, fazendo uma escalada administrativa de poder. A gente vê uma mudança da geopolítica, transformando, deixando os Estados Unidos ser relevante para o mundo e passando a ser a China. O senhor acha que a China vai ocupar o papel que hoje os Estados Unidos ainda detêm? Olha, na história, sempre a gente tem disputas entre grandes potências, impérios, nações. E o mundo pode estar dividido entre duas grandes potências, a gente chama isso de mundo bipolar. Isso acontecia na Guerra Fria, nos Estados Unidos e na União Soviética. Mas a gente teve momentos que o mundo era multipolar, na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Então a gente tinha várias potências europeias, não só duas potências. E existe uma discussão se nós temos um mundo que é só unipolar, que é só uma grande potência, no caso dos Estados Unidos. Uma potência hegemônica. O que está acontecendo, e sempre acontece isso, isso se repete ao longo da história, quando uma das potências que é a mais poderosa, ou aquelas que estão mais acima, começam a ser desafiadas por outras crescentes. Essa é a história de agora. A China está crescendo e ela quer desafiar a potência predominante, que é os Estados Unidos. Ela quer ocupar o lugar dos Estados Unidos, porque ela quer mandar ou conduzir o mundo. E a pergunta é, quem vai prevalecer? Basicamente, essa história, na maioria das vezes, ela se repete com guerras. Então é um grande confronto militar que diz quem vai sair vitorioso disso. Teve momentos que isso não aconteceu? Tivemos na Guerra Fria, mas porque um dos lados colapsou. No caso, a União Soviética colapsou de dentro, então a gente não teve guerra. Por isso que era Guerra Fria e não Guerra Quente. Agora, não me parece que nem a China e nem os Estados Unidos estão em vias de colapsar de dentro. Se eles não estão em vias de colapsar de dentro, a tendência é que eles cheguem num ponto de confronto. E aí é uma grande guerra, pela disputa de quem vai prevalecer. Eu, tendo a acreditar que sociedades abertas e livres, elas são mais robustas, mais sólidas, porque você extrai o melhor de todo mundo. Você não força as pessoas a fazerem coisas, elas fazem porque elas acreditam, porque elas têm um sonho, um ideal. Elas estão compradas naquela mesma direção. E isso produz seres humanos mais fortes, mais engajados, mais dedicados àquela causa. Uma resistência maior, como houve na Inglaterra na Segunda Guerra, por exemplo? Como houve na Inglaterra na Segunda Guerra, como uma sociedade, ela é uma sociedade mais forte, porque todo mundo tem a liberdade de alcançar o seu potencial máximo. Então, eu tendo a acreditar que democracias se sobressaem em confrontos com esses regimes. Mas, aí o que eu estava falando para o Fernando antes, a democracia precisa estar unida. Se ela estiver dividida, aí ela é uma presa fácil para uma potência ditatorial, que vem impondo a sua força. Porque a força da democracia, a força de uma nação, de um país, vem do quê? Eu não te conhecia pessoalmente, eu te conheci hoje. O que faz a gente ter algum objetivo em comum? Somos brasileiros. Então, a nossa nacionalidade faz a gente trabalhar numa escala muito grande em conjunto com muita gente. Agora, se nós somos divididos, a nossa potência de trabalhar em conjunto em grande escala, ela cai pela metade, no mínimo. E aí a gente está mais fragilizado em relação a uma nação autoritária e ditatorial. Assim, isso não quer dizer que o sol ocidente vai mal. A China tem problemas econômicos também. Mas ela está forte e ela está se unindo com aliados que pensam que nem ela. Muito bem. Temos uma pergunta do nosso time de jornalismo. Eu vou pedir para a produção colocar. É da Diana Stanícia. Boa noite, professor. De que forma fazer com que os jovens se interessem por história nos tempos de redes sociais? Acho que o senhor sabe falar bem sobre isso. É, essa é uma boa pergunta. Eu acho que eu estou conseguindo fazer isso, em alguma medida. Então, eu acho que as pessoas, você precisa saber falar com elas. Se você tiver um discurso ou uma linguagem excludente, muito técnica, formal, aquelas pessoas que não conhecem aquele assunto, elas se sentem intimidadas, excluídas. Elas não conseguem raciocinar. Primeiro que elas talvez não estejam entendendo tudo o que você está dizendo. E depois elas não podem participar da conversa. Então, eu acho que a linguagem, a forma de você comunicar história ou política, ou política internacional ou geopolítica, é um primeiro passo para atrair as pessoas. E depois você tem que falar isso de um jeito que seja interessante. Quais são os conteúdos interessantes? O que as pessoas querem aprender? O que elas querem saber? Eu sempre penso nisso quando eu elaboro os meus conteúdos e eu tenho obtido um sucesso. As pessoas gostam. Elas assistem horas e horas. O vídeo mais assistido do meu canal é um vídeo de três horas. É uma aula de três horas. E tem quatro milhões e meios de views. E esse é o maior vídeo de duração e é o vídeo mais assistido. Vai contra tudo aquilo que se entrega sobre redes sociais. Todo mundo fala, não, você tem que fazer vídeos curtos, vídeos rápidos. E as pessoas querem, elas aprenderam a gostar do oposto comigo. Quando eu faço um vídeo curto, elas falam, pô, não tem uma aula longa, grande, professor? Eu falo, tá bom, vou fazer uma aula longa. Então, eu acho que é importante a linguagem, a forma que você vai contar essa história, o tema. Acho que é possível de você fazer as pessoas gostarem. O senhor acha que isso pode ser uma preocupação dos jovens em não ter um conteúdo raso? Porque num vídeo de poucos segundos ou minutos, você não consegue se aprofundar. Então, isso não seja uma carência de maior conteúdo, de maior aprofundamento dos temas que outros locais não encontram? Eu acho que para aqueles que querem o tema aprofundado, sim, isso vai ser uma atração. Mas o desafio é fazer todo mundo querer o tema aprofundado. E aí você tem que ter a capacidade de conseguir fazer as pessoas prestar atenção em você, porque você está competindo por atenção. Uma das realidades da vida moderna, contemporânea, é o déficit de atenção. Porque a gente tem muita coisa acontecendo simultaneamente, a gente está conectado com muita gente. A gente tem um telefone que você fala com, assim, por dia, sei lá, centenas de pessoas. Nós não estamos brincando. O Fernando lida com centenas de mensagens ali, imagino, todo dia. Eu também. Então, como é que você traz a atenção da pessoa? Você tem que estar o tempo inteiro engajando, dando para ela, chamando ela, trazendo ela de volta. Você tem que pensar numa forma correta de se comunicar. Senão, você vai perder ela. Eu acho que tem uma grande dificuldade, que é uma característica do professor, e que talvez a gente tenha tido um aprendizado muito grande na pandemia, né? Que é quando você fala em um vídeo, e quando você grava, e quando você... Você não tem o teu auditório na frente, você não tem as pessoas... Então, você não tem um sorriso, você não tem uma reação. Imagina, como você fica três horas falando sem saber qual é a reação das pessoas. É isso. Acho que você tem que encontrar o conteúdo certo, e você tem que se preocupar em trazer ela para perto de você, né? Eu estou falando assim, será que elas estão entendendo o que eu estou falando? Tipo, como você falou, eu não tenho resposta. Mas, curiosamente, eu comecei o meu canal no YouTube na pandemia, e deu muito certo. Então, eu acho que é possível, mas é assim, é uma tensão maior. Aí, talvez, tenho que puxar a sardinha para o meu lado e falar do meu livro, que é o Inteligência do Carisma, que eu escrevi um livro sobre carisma, que eu entendo que é um conjunto de competências e habilidades que podem ser aprendidos. Porque o que eu falo no meu livro é que carisma não é um dom, é um conjunto de habilidades que você aprende. E eu acho que, para você se comunicar com as pessoas na era da comunicação, que está todo mundo falando, você precisa desenvolver algumas habilidades, que todo mundo tem em algum nível, mas não tem consciente. Se você traz isso para a consciência, você consegue ligar, aumentar o volume dela, e desligar na hora que precisa. E ligar outras que estão desligadas há, sei lá, mais tempo, se você não tinha percebido. Vamos falar sobre esse livro e sobre carisma daqui a pouco, mas eu quero pedir agora para colocar uma pergunta do YouTube, porque tem telespectador querendo perguntar para o professor Roque. A Nicole da Mota, de Niterói, Rio de Janeiro, quer saber qual é a sua opinião sobre o uso de inteligência artificial na análise política. Olha, inteligência artificial é uma ferramenta muito poderosa, mas assim, eu não sei exatamente qual a análise a Nicole está se referindo. Eu estou mais preocupado com o que a inteligência artificial pode fazer em resultado de eleição, em construção de discurso, em afetar a rede social. Eu acho que, por esse lado, a inteligência artificial pode ser um problema. Eu não acho que a inteligência artificial hoje consegue nos dar resultados políticos muito bons, de análise, assim, de prever o que vai acontecer. Primeiro porque pesquisas erram muito, têm errado muito, cada vez mais. As pessoas, elas estão muito volúveis, a opinião delas muda de acordo com tendências, ondas, memes, coisas que acontecem rapidamente, que viralizam e mudam a percepção das pessoas. Então, eu não sei se a inteligência artificial, ela hoje é uma boa ferramenta de análise política, mas ela é uma ferramenta muito poderosa de influência política. E se a gente não tomar cuidado, ela pode ser usada para produzir resultados manipuladores, para dizer o mínimo, num processo eleitoral, por exemplo, numa campanha política. E até na guerra, né? Também, porque a guerra é sobre a informação. Muito bem. Eu vou fazer um rápido intervalo e o Frente a Frente volta já conversando com o professor Roque. A boa notícia faz bem todo dia. O melhor meio de aquecer, ser nossa energia. De motivação, todo mundo precisa, porque é sempre certo. Oi, estou passando aqui para te lembrar que o Vida Melhor espera por você. Com muito papo sobre saúde, artesanato, culinária. A gente sempre tem dicas que facilitam a sua vida. Não perca. Excelentes profissionais que vão nos ajudar a entender melhor o funcionamento do nosso corpo e vão nos ajudar a fazer boas escolhas. Todos os dias, de segunda a sexta-feira, do mês de meia, às duas e meia da tarde, eu estou te esperando. Vida Melhor, aqui na Rede Vida. Não perca, encontro com você. Vida Melhor, aqui na Rede Vida. Voltamos com o último bloco do programa Frente a Frente, conversando com o professor Roque. Ele que tem um canal de geopolítica no YouTube, ele é cientista político, ele é professor, palestrante e está nos dando uma aula aqui no programa. Professor, nosso bloco é curto, mas a gente consegue fazer algumas boas perguntas ainda. O senhor citou o seu livro sobre carisma. A gente tem duas figuras políticas no Brasil e nos Estados Unidos que chamam a atenção pelo carisma, né? Ambos, direita e esquerda. O que neles o senhor identifica como ferramentas carismáticas que atraíram a atenção para si? Vamos citar Trump e Biden. O Biden talvez não seja tão carismático, mas o Trump seja mais explosivo, mais caricato e carismático. Como é que o senhor identificaria essas ferramentas que eles utilizam? Olha, é importante a gente entender uma coisa porque aí é curioso. Você usou um exemplo de duas figuras opostas. Imagina isso, né? Você tem... Se você perguntar para um trumpista o que ele acha do Biden, ele acha que o Biden é um completo palhaço. E se você fizer a mesma pergunta para um democrata sobre o que ele acha do Trump, ele acha que ele é um completo palhaço. Aí você vai me perguntar assim, mas, ué, como é que essas pessoas são carismáticas se tem tantas pessoas que odeiam eles? E aí tem uma parte muito interessante do carisma. Não é você que diz se você é carismático. Quem diz que você é carismático é o outro, o interlocutor. Então, é o Fernando que vai falar se te acha carismático ou eu vou falar. Carisma não é uma coisa só sua. Não é uma coisa de você. É uma coisa da outra pessoa que você está interagindo. Por isso que vai ter gente que vai te achar carismático e vão ter outras que vão te detestar. Não importa. Você não vai fazer mágica. Então, nós temos que ter essa noção que quem diz que você é carismático não é você mesmo fazendo certas coisas. É o outro. Isso já explica por que metade da população nos Estados Unidos não acha o Trump carismático e a outra metade acha ele muito carismático. Tendo dito isso, a gente pode identificar algumas coisas no Trump, particularmente. Depois posso falar do Biden. O Trump, ele tem uma coisa que eu chamo de inteligência contextual. Que eu acho que o Bolsonaro tinha isso também acentuado. Que é o quê? A capacidade de você ler o contexto do que está acontecendo. Então, o Trump, ele nasceu, ele entrou na política entendendo que as pessoas estavam cansadas do establishment. Entendendo que as pessoas estavam cansadas dos políticos tradicionais, fazendo aqueles discursos preparados, belos, bonitos, aonde... A mesmice. É, tudo meio igual. E aí apareceu um cara que falava, assim, nada do script e falava que nada daquilo funcionava. Falava uma coisa que as pessoas têm meio, assim, às vezes sem saber e às vezes com razão. Mas ele conseguiu expressar isso. Então, ele entendeu o contexto. Ele leu esse contexto muito bem. E com isso, ele ofereceu para as pessoas o que o contexto pedia. Isso é uma inteligência específica que leva você a desenvolver um carisma. Isso não tem nada a ver com outras partes do carisma. Tem uma outra parte do carisma que tem a ver com inteligência emocional. Que é, por exemplo, você se conhecer. Você ser uma pessoa segura de si. Eu não diria que o Trump é um cara seguro de si. Ao contrário, ele demonstra muitas inseguranças. Mas tem outras pessoas que são muito seguras de si. Por exemplo, o Senna. O Senna era uma pessoa carismática porque ele era muito seguro de si. Você gosta de pessoas que são seguras de si, porque você se sente seguro. A Oprah. Como é que ela entrevista as pessoas tão bem? Porque você está do lado dela e ela é tão segura. E ela só é segura porque ela se conhece muito bem. Ela só se conhece muito bem porque ela tem uma alta inteligência emocional. Que aí você, do lado dela, se sente segura. Você fala, nossa, que gostoso estar do lado dessa pessoa. Do mesmo jeito, quando você está do lado de uma pessoa ansiosa, você começa a ficar ansioso. Você fica incomodado. Então, tem esse lado. Eu diria que o Trump tem essa capacidade de ler o contexto muito bem. Ele não tem outras, ele tem outras deficiências. O Biden, talvez ele tenha algumas outras características mais ligadas a conectar com as pessoas ali. Hoje, ele está numa situação mais difícil porque a saúde dele, ou talvez a capacidade cognitiva dele, tem sido questionada com a idade. E aí é difícil dele mostrar esse carisma. Se bem que no último discurso dele, do State of the Union, ele mostrou um vigor diferente. E talvez esse vai ser o tom da campanha. E aí ele vai tentar conquistar as pessoas pelo outro lado, que é conectar com elas, olhando para elas. Que é diferente. São lados diferentes do carisma, eu diria. Fernando, uma pergunta rápida dá tempo, viu? E uma resposta rápida também, professor. Vamos lá. Não, eu não tenho uma pergunta agora. Eu só queria fazer uma... Eu só queria constatar um fato. Eu acho que essa colocação do professor Roque, ela é claríssima em demonstrar o porquê. Ele tem 4 milhões, mais de 4 milhões de viewers. E a gente aqui dizendo do carisma dele. Não precisa ser ele. Aqui, realmente, foi uma aula que eu aprendi bastante. É verdade. E o carisma do professor fez com que nós sentíssemos acolhidos e aprendêssemos muito com essa entrevista-aula, viu? Obrigado pelo carinho e pela constatação que eu sei que, então, vocês gostaram do meu carisma. Mas eu sei que tem gente que não gosta de mim e vai ser sempre assim. E essa parte de entender o carisma. Essa é boa parte de não ser unanimidade. Isso. Não tem como ser. E ser carismático não é isso. Quando se fala em ser carismático, não quer dizer que todo mundo vai gostar de você. Professor Roque, obrigado por vir ao Frente a Frente e estar na Rede Vida, viu? Obrigado, Fernando. Obrigado, Hugo. As suas redes sociais, quais são? Professor Roque. Roque é H-O-C. Então, Instagram, TikTok e YouTube. E tem o meu aplicativo, para quem estiver interessado, chama Roque Academy. Você pode baixar o aplicativo e aí são conteúdos exclusivos, aulas, cursos especiais e exclusivos. Convido vocês a darem uma olhada e me seguirem nas redes também. Fernando Rosenthal, presidente do Clube Aibraica. Quero agradecer a sua presença e deixar aqui um convite para você vir falar sobre esses clubes que São Paulo tem aí, não só da comunidade judaica, mas de todos que você também administra. Muito obrigado. Vai ser uma honra e estou sempre à disposição. Não tenho as minhas mídias sociais, igual o professor Roque, mas vai ser sempre à disposição. Muito obrigado. Obrigado a você que acompanhou o Frente a Frente. Mais uma vez, na semana que vem, nós voltamos aqui às 10h30 da noite. Rede Vida, a boa notícia faz bem todo dia. E aí 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 E aí